E que moral que o Casagrande, usuário de drogas, tem pra poder apresentar o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro? Acompanho muito o que acontece nas redes sociais, vejo muita coisa. E agora sai uma notícia ali de que a Xuxa, o Felipe Neto e o Casagrande apresentaram o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Que moral que uma assediadora de menores tem? Que moral que um desvirtuador de bons costumes como o Felipe Neto tem? E que moral que o Casagrande, usuário de drogas, tem pra poder apresentar o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro? Eu me pergunto isso. Que moral que eles têm pra poder falar do presidente Bolsonaro? Qual foi o crime que ele cometeu? Foi a de fazer filme com menor de idade, que nem a Xuxa? Foi a de virtuar os bons costumes, os bons ensinamentos como o Felipe Neto faz todos os dias no YouTube? Ou foi ir pra Copa do Mundo, cheirar muita coisa aí como o Casagrande fez na luta toda? É incrível, cara. Perdão até pelo uso do termo cara. É incrível ver que essas pessoas fazem aqui no nosso Brasil. Deixem o camarada trabalhar, deixem o Bolsonaro ser presidente. Eles não aceitaram ainda a derrota de 2018. Estamos indo pra eleição de 2022 e eles não aceitaram ainda a derrota. Agora eu só lamento, porque em 2022 Bolsonaro vai ser presidente de novo. E não tem arranjo do Supremo Tribunal Federal. Não tem pancada da mídia todos os dias. Jornal Funeral todos os dias. Só dá convite e Bolsonaro todos os dias. É a novela das móveis da Rede Globo. Não tem nada que possa fazer pra poder derrubar aquilo que era onda. Antigamente, você já falava que era onda, Bolsonaro. Hoje virou um tsunami. Bolsonaro é um tsunami. Prova? De ontem pra hoje, ganhei 10 mil seguidores no Instagram. Sem questão real. Fui pra manifestação. Declarou em bom apoio ao presidente Bolsonaro. Tá lá no Instagram. Matando 6 mil visorações no histórico. Como é que faz isso? Como é que se explica a força do presidente Bolsonaro? Sabe o que é isso? As pessoas de bem nesse país veem do presidente Bolsonaro, aquele homem capaz de reconstruir a moral que foi perdida durante tantos anos de governo de esquerda. E podem ter certeza que aqui na Câmara Municipal de New López o presidente tem um soldado fiel. E não me furtarei de defender o presidente quantas vezes for necessário. Tá certo? Muito obrigado.